O Forças Especiais mais insano que eu já tive a oportunidade de conhecer e aliás, um dos militares mais fodas que eu tive a oportunidade de trabalhar é um cara da minha turma E ele sempre se destacou muito pela humildade dele um cara muito simples um cara que estava sempre disposto a ajudar outras pessoas e, para você ter noção, ele foi majorado no concurso da Especiais ou seja, ele não passou na primeira chamada ele ficou na lista de espera e aí ele foi chamado ele terminou o curso de formação na Arman entre os primeiros colocados da minha turma de infantaria e eu tive duas oportunidades na minha carreira de estar muito perto dele de conviver em uma situação muito cerrada com ele e uma, a primeira delas foi na prova aspirante mega que é um campo que é realizado pelos cadetes de infantaria da Arman e a segunda oportunidade foi no curso de guerra na selva que nós fizemos juntos como aspirantes então, na prova aspirante mega, ele foi da minha patrulha e o que que acontece? quem é militar sabe, né? mas tem uma coisa que a gente chama de pescoço mulite que é quando o militar faz tanta força com o pescoço dele, carregando mochila pesada carregando armamento, equipamento que o pescoço, a musculatura do pescoço ela entra em exaustão e aí você não consegue nem manter sua cabeça reta e esse meu amigo ele teve pescoço mulite em uma das primeiras instruções da Mega a Mega dura 60 horas e um dos instrutores falou pra ele que ele ia ter que baixar iam baixar ele iam mandar ele pra ambulância e ele não ia poder continuar na Mega e eu lembro como se fosse hoje eu fico até arrepiado ele olhou pra mim e falou 29, não me deixa baixar e a partir desse momento eu e ele nos demos as mãos e nós fizemos toda a prova aspirante mega de mãos dadas porque ele não conseguiu olhar pra frente o pescoço dele tava caído e a gente fez a Mega assim, junto carregando o peso junto vibrando junto e na penúltima instrução na HPPS quem é militar sabe eu também tive o pescoço mulite e aí foi muito engraçado que ficou nós dois mas aí já tava no finalzinho né e a gente conseguiu terminar daí a gente se formou na MAM e tivemos a oportunidade de fazer o curso de Guerra na Selva juntos quando a gente se formou eu fui pra Imperatriz no Maranhão por 50 BIS e ele foi pro primeiro BIS em Manaus como aspirantes nós fomos pro curso de Guerra na Selva fazer o curso juntos ele era o 28 e eu o 29 né o meu número de cadete foi o meu mesmo número no curso de Guerra na Selva coincidentemente e durante muitas fases do curso a gente tava junto né a gente tava ali sofrendo juntos e muitas oportunidades e muitas oportunidades ele levantou minha moral quem teve comigo no Guerra sabe que foi um curso muito difícil pra mim o curso de Guerra na Selva são 3 meses é muito tempo você se desgasta psicologicamente a carcaça ela até aguenta mas é a mente que comanda e todas as vezes que eu chegava ficava desmotivado e ele chegava junto de mim ele falava porra 29 se fudeia caralho lembra da Mega lembra de tudo que a gente passou pra estar aqui e me motivava e a gente continuava e é o que eu quero falar pra você o que é que eu quero que você entenda você precisa entender que o Guerra na Selva o Comandos o PQD o Forças Especiais não necessariamente é aquele cara mais forte aquele cara que tem uma carcaça infinita não é como a gente fala o cara que passa num concurso não necessariamente é um cara é o cara mais inteligente da turma o cara que tirou as melhores notas como a gente costuma dizer a mente domina o corpo e a canção do Sig ela fala que a selva não pertence ao mais forte mas ao sóbrio habilidoso e resistente quando o seu corpo não aguenta mais depois do limite do seu corpo é que está o guerreiro que existe em você então se você não teve uma boa base se você não tem um bom físico se você não tem apoio cara nada disso é fator determinante para o seu futuro o meu amigo hoje Forças Especiais fui majorado no concurso da SPCX terminou como um dos três primeiros colocados da minha turma foi destaque na prova Esperante Mega fez o curso de Guerra na Selva comigo foi para o Comandos e hoje é FF ele não é o mais inteligente ele não tem a melhor carcaça mas a mente do cara é simplesmente foda e se você cara quer alcançar grandes coisas na sua vida é isso que você tem que entender eu não sou melhor que você o cara que você vê lá do do BOP Forças Especiais PQD esse cara não é melhor que você esse cara é simplesmente alguém que decidiu ultrapassar todos os seus limites ele não tem pena da carcaça ele não tem medo de sofrer ele não para quando começa a doer é isso que você tem que entender você pode sim alcançar qualquer coisa na sua vida mas a primeira coisa que você tem que fazer é decidir é isso que você quer porque a partir do momento que você faz a decisão a escolha é sua recuar ou seguir em frente apesar de todos os obstáculos e apesar de todas as dores não existe sucesso sem sofrimento tudo que vem fácil vai fácil as grandes conquistas na vida são suadas são aquelas que te dão medo são aquelas que você pensa em desistir eu pensei em desistir centenas de vezes durante a minha carreira durante a minha preparação para a SPSEX durante o curso básico paraquedista durante o curso de guerra na selva durante a prova esperante mega durante os campos da AMAN só que eu não desisti simples assim é tudo uma questão de decisão então espelhe-se na história desse meu amigo que é um cara foda um dos caras que eu mais admiro na vida você pode ser tão ou mais foda que esse meu amigo você acredita? deixa aqui abaixo nos comentários fé na missão foda foda um foda foda syn O que é isso?